O que é isso? Ah, ele é de camisa preta, né? Tá, 110, eu vou pôr. Agora chegou o carro aí. Pronto, filha. Ô, sarginha, só que você vem fazer o pessoal do pôr. 119. Tá, tá, merda. Ô, de livro. É, tanto aqui, melhor aqui, porque não mataram o irmão dele, né? O irmão dele tá ali, deu depoimento. É, só pegar o carro. Tá, tá. Tá.